O Zenfone 3.1 é o novo câmera fone da ASUS e surpreendeu positivamente pelo seu design, sistema de câmeras duplas, bateria gigante, corpo em metal e o melhor, preço competitivo. Mas será que ele é mais que uma boa câmera? Descubra a resposta para estas e outras perguntas em nosso review do aparelho. De todos os modelos da fabricante, este é o mais bonito. Seu corpo em metal com linhas arredondadas, conjunto de câmeras duplas, formam um aparelho elegante. Na parte frontal está a tela, câmera de selfie, alto-falante para ligações e os botões capacitivos padrões do Android. Em uma das laterais, a bandeja para SIM e cartão microSD e o aparelho suporte do alcinho. Na outra lateral, os botões de volume e ligar, um detalhe que me deixou bastante intrigado, porque é remover um botão dedicado à câmera. Mas voltando a falar do layout do aparelho, na parte superior está um microfone, na parte de baixo, alto-falante, outro microfone, a porta USB tipo C e a entrada para fones de ouvido. Na traseira do aparelho está o conjunto de câmeras, logo abaixo os sensores de câmera e um flash duplo. Um pouco mais abaixo, o sensor de impressões digitais, que eu adorei, e quase no final do corpo, a logo da ASUS, bem discreta. Equipado com uma bateria de 5.000 mAh, ele é capaz de ficar até 3 dias inteiros longe da tomada. Isso é tão insano que a ASUS incentiva você a dar carga para os amigos, incluindo inclusive um adaptador para transformá-lo num powerbank. Mantendo o uso moderado, sua bateria dura até 3 dias. Já em dias de uso mais intenso, ela dura apenas 2 dias, chegando ao final do segundo dia ainda com alguma carga. Ele possui um conjunto de duas câmeras com zoom ótico de 2,3x e zoom digital, que vai até 12x. O software da câmera é bem completo e possui um excelente modo manual. Já a câmera frontal vai no sentido contrário da principal. Ela não tem nada de especial e perde para a câmera de aparelhos até um pouco mais baratos. Vai entender, né? Ele faz vídeos em 4K e Full HD a 60 frames por segundo. Devo ressaltar que a estabilização e qualidade de áudio são ótimas. Assim como todos os outros smartphones dados, a beleza acaba no software. A chegada do Android 7 no lugar, o aparelho deu um fôlego e poliu algumas arestas, mas ainda assim a ZenUI parece não ter melhorado muito com o passar dos anos. Equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 625, 3 ou 4 GB de RAM dependendo do modelo, uma GPU Adreno 506, ele consegue executar tarefas com agilidade de sobra. Não engasga em momento algum e possui fluidez, mesmo na troca de aplicativos mais pesados. O sensor de impressões digitais é outra parte desse aparelho que merece destaque. Ele é o melhor que já vi funcionando, extremamente rápido e preciso. Para concluir, o foco do aparelho é realmente fotografia, seja ela profissional ou amadora. Se você não se importa com as selfies e quer um aparelho que fica até 3 dias sem pedir tomada, ele é uma compra mais que certa. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de ler o review completo no nosso site www.showmetech.com.br O link está aqui na descrição. Até a próxima!